Aqui em casa, as mulheres costumam deixar as luzes ligadas dia e noite. Então, o que eu faço é passar uma fita adesiva. Faz isso não. A gente tem que colocar um super bonde. Essa fitinha aí de amarrar a fralda de pano, não adianta nada. Isso daí dá pra arrancar aí, ó. Saiu já. Manda um super bonde ali, entendeu? Uma fita dupla face, mais forte, extra forte, né? Uma cola de silicone. Faz alguma coisa mais bem feita, tá? Ah, você não é um bom muquirana. Já que gasta tudo isso que eu falei. Mas pelo menos gasta uma vez só, né? Não vai gastar com luz. Manda um abraço pro meu esposo, John Elton. Ele gosta de assistir você. Senhor John Elton e senhorita Milena, que vocês sejam bons muquiranos daqui pra frente. Afinal de contas, isso daqui não é um entretenimento. É uma aula de economia. Vambora. Então, para cortar custos, esse marido e pai de duas filhas criou regras rígidas para o uso de energia em casa. Pessoal, eu estava assistindo mais de 18, a impressão minha. Olha lá, ó. Por que embaçaram a tela? Aqui em casa, isso é uma regra. Se elas não gostam, paciência. Quem paga as contas aqui sou eu. Então, deu nove horas, eu desligo o disjuntor e pronto. É isso. Bota pra f***er, viu? É isso mesmo. Parabéns. Será que é independente a geladeira? Ou ele deixa desligado também? Desliga o freezer de noite. Abre o freezer pra mim. Quase enlouqueço. Eu não conheço ninguém no país que faça isso. Uma outra coisa que economiza é League of Legends. Normalmente, jogador de LoL, ó. Não procria. Tá? Jogador e jogadora. Ou seja, não gasta com filho. Então, se tiver que jogar um jogo, joga League of Legends. Não toma banho também. É isso. Mas você tem duas filhas. Mas foi no tempo que eu não estava jogando LoL. No tempo que eu estava jogando LoL, com certeza, com certeza não foi, né? Aí que tá. Lendo uma revista super interessante, né? Lendo um livro, se f***. Desliga. É isso. Ai, que trauma adquirido, viu? Mais um trauma adquirido. Mas é em seu trabalho com os bombeiros que ele realmente economiza. O Malen é o maior muquirana que eu conheci na minha vida. Achei que economiza no corpo de bombeiro, pessoal. Vê sim, sei lá. Catástrofe acontecendo. Desculpa o exemplo meio bosta, mas é o que vem aí na minha cabeça, tá? Escolhe quem vai salvar. É isso. Nesse nível. No corpo de bombeiro, você não pode escolher. Você não pode economizar. Não me ajuda aqui. A lava-louças tá pela metade de novo. Eu trago a minha louça porque isso aqui é um desperdício. Por que lavar com meia carga quando você pode lavar com a carga completa? Isso é genial. Tá bom? Por que não? Quem aí trabalha e tem uma lava-louça no trabalho? Leva tua louça pra lá. Vai trabalhar com três, quatro pratinhas. Enche tudo ali. Se der pra enfiar no meio dos vãos ainda, coloca no meio dos vãos. Se der pra trabalhar com a porta aberta e anexar mais um balde na parte da frente com mais louça, coloca também. Na terça-feira a gente tem que limpar a geladeira. O pessoal deixa a comida aqui direto. Então eu pego essa comida e levo pra casa. Nossa. Que risco, gente. Você confia um negócio desse? Ao estocar sobras do corpo de bombeiro. Marlin economiza até 400 dólares por mês. Eu não gosto de comer sobras dos bombeiros. Fala que não é do corpo de bombeiro. Como que é o nome desse rapaz? Como que é o nome dele? Ele lembra o Július, né? Um dólar e nove centavos. Acabam de ir pro lixo. Ele lembra o Július aí. Principalmente na parte econômica do negócio. Vou chamar ele de Julinho. Ó cara, para com isso. Ô Julinho. Vai. E não fala da onde já tá trazendo. Pega umas caixas de uns fast food. E os negócios diferentes. Taca comida lá dentro. Taca comida lá dentro. Me ajuda. Vai ficar aí explanando o que tá trazendo do trabalho? Não, isso daqui eu trouxe de um restaurante pra vocês. Isso daqui é um banquete hoje. Parabéns, viu? Estamos comemorando aí 15 anos de casado. Isso daqui é pra você. Te amo muito, minha esposa. E é isso. Nós nem fazemos comida. Só comemos sobras e mais sobras. Quem vive de sobras? Eu já fiquei doente pelo menos três vezes com as comidas que ele traz dos bombeiros. Mas cria anticorpos também, né? Não fortalece o organismo? Cada intoxicação alimentar? É verdade. Ou não? Quer dizer, às vezes não. Só pega de novo e de novo, né? Eu admiro o fato dele economizar dinheiro, mas às vezes ele exagera. Espera chegar em dez vezes. Dez intoxicação alimentar, daí você muda o hábito. Porque daí já é demais, né? Três aí, até que tá tranquilo. Tá dentro da margem aí de aceitação. Margem de tolerância. Nós queremos dar uma festa bem especial pra ela. E um presente além disso tudo? Acho que podemos gastar um pouquinho na festa de aniversário dela. O jamento é 100 dólares. Ele vai liberar a verba. Vai gastar 105 dólares. Vamos lá, Julinho. Só vamos. Eu queria fazer a festa na base dos bombeiros. Não. Queremos uma coisa diferente, Chico. Eu queria um lugar. Música alta. Comida. Eu estava pensando em algo entre 200 e 300 dólares. Cara, olha isso daí. Tá rasgando dinheiro. Eu chutei 100 dólares. Aqui tá falando de 200, 300 dólares. Esse rapaz aí é riquíssimo. Me surpreendeu. Me surpreendeu. Eu acho que eu encontrei o lugar certo. Vambora. Ah, não. Não, Marcos. Não, de jeito nenhum. Por que não? Ah, é um lugar legal. Esse é um clube de street. Ai, meu Deus. Gênio demais, pessoal. Lugar com música alta. Lugar pra essa amiga dançar. Só é crime. Só é crime. Porque ela só é uma menor de idade. Mas, enfim, a intenção deles, se fosse o aniversário de 19 anos, faria sentido, né? De 21, no caso, a maioridade lá. Meu Deus, não sei. Isso daí é legal. Será que vai ser preço? Dá uma olhadinha primeiro. Olha que lugar maravilhoso aí. Dá pra fazer treinamento de bombeiro, inclusive. Olha o cano ali no meio. Como é que não dá? Porra, tem música alta. Ai, meu Deus. Por quê? Que perigo. O bagulho fechado. O que é isso? Meu Deus. Esse lugar cheira mal. É ridículo e impróprio. E ela vai dar uma festa de 16 anos. Olha que lugar. Porque é um inferninho, né? Olha, só do jeito que o diabo gosta. Lugar legal, né? Calor humano. É difícil. Eu fico imaginando uma situação na minha cabeça. Vai ficar passando, né? Você senta no lugar, você encosta no lugar. Você vê um negócio meio viscoso. Você esbarra assim. Você não sabe se é bolo. Você não sabe se é um leite condensado. Se é um negocinho diferente. Né? Um cheiro. Mas enfim. É, vamos. Não tem strip. O importante é isso. Dá pra fazer a festa. Dá pra fazer. Eu não quero que as minhas amigas fiquem falando de mim. E elas vão falar de mim se virem isso. Elas não vão nem saber. Né? Tá escrito cabaré aqui em cima, ó. Na porta ali. Mas enfim. Tampa. Sei lá. Coloca clube de... Colocam mais letras, né? De estrupício. É isso. Clube de estrupício. Daí dá. Daí dá. Faz de conta que isso daí é um espaço. Reservado só pra gente feia. E você chegou agora. E vocês vieram aí pra mudar isso. Aqui tem tudo o que você pediu. Tem pista de dança. Tem um lugar pra sentar. Tem uma cabine pra DJ ali. Imagina. Imagina a cabine pro DJ. Que jeito que é. Tem um espaço aqui reservado. Mas outras cabines ali atrás também. Que é a cabine de descanso. Que as cabines são ótimas. É tudo acolchoado. Você pode ficar ali nas cabines de descanso. As cabines privadas lá atrás. Tem lugar pra todo mundo. Ai, caralho. Não é possível, cara. Não quebra. Ele tá falando sério. O lugar vai ser só de vocês. Ninguém precisa saber que é um clube de estripe. Viu? É uma boa oferta. E eu acho uma boa oferta também. Até porque tem como o Julinho simplesmente abafar isso. De uma maneira muito simples. Chama a corporação de bombeiro. E vocês ficam andando. É treinamento. Você fala assim. Além de aniversário daqui. É uma aula educativa de como a gente faz o nosso trabalho. É como se fosse a semana dos pais juntos. Fala pros bombeiros descer pelo cano. E já era, pessoal. É isso. Alguns vestidos de festa custam mais de mil dólares. Mas o limite de Marlin é de apenas vinte. Ai, meu Deus. Vinte dólares. Num vestido de festa. Mas nem pra alugar ele consegue nesse preço. Se encontrar um vestido de festa pra minha filha, nós vamos a um brechó. O Marlin acha que comprar num brechó vai ser vantajoso. Quinze dólares. Olha só. Não. Isso é feio. Maravilhoso. Não tá na moda essa pattern de oncinha ainda? De onça dos Alpes suíços. Esse azul é bonito. Querida, o limite é vinte dólares. Ah, esse é bonito, pessoal. Olha só. Uma fauna. Um negócio de fauna. Umas folhas de palmeira. É vermelho. A natureza. Bonito também. Ah. Uau. Gostou desse? Quanto custa? Isso importa. É um bom vestido pra você ir num velório, né? Gostei também da moda... Moda viúva. Moda luto. Luto. 2023. É, ficou grande demais. A gente pode levar se o preço for bom. Apesar que... Ih, com aquele vestido de luto. O aniversário que era um clube de striptease. Casaria bem. Casaria bem. Eu acho que seria a morte aí da sanidade dessa filha. Que só tem 16 anos. E uma calça pra uma jovem de 16 anos. É mais de 300 reais. Ah, esse ficou lindo. Ó, esse vestido tá bem melhor. Eu gostei muito desse. Você gostou? Ah, eu posso levar esse? Mas quanto ele custa? 22 dólares. Não leva. Passou o orçamento, é? É porque é aniversário que você tem que fazer luxo pra filha, não. Isso daí vai fazer falta. Vai faltar ali na comida, que ele também não gasta. E na luz, que ele também não gasta. Esse vestido tava sem preço. Pode me dizer o preço dele? De graça, né? Não tem preço, é? Leva de graça. Um vestido desse eu faço por 35. Ah. 35, Marlon. Sério? Não pode dar um desconto? 35. É o mínimo que pode fazer? Cara, é assim que você começa a mimar a tua família. Elas começam a falar sim pra tudo. É aí que você perde a mão, viu, Július? Eu acho que as suas filhas aí, neste momento, você simplesmente causou aí um deslize que vai mudar a vida delas. A partir de agora ela vai mudar a cavalo, não sei. Tá bom? Vai exigir tudo. Você vai ter que falar sim pra tudo. O que você tá fazendo? Presente, aniversário pra nossa filha. É isso aí. Ah. Vai ganhar um carro? Ô, louco, da onde que ele é muquirana? Esse rapaz aí é bem sucedidíssimo. Esse rapaz aí, ó, é mó aberta pra cacete. Eu não ganhei numa aniversária de 16 anos um carro. Até porque não pode dirigir com 16 aqui. Mas, enfim, poderia ter ganhado. Poderia ter guardado na garagem e falado, ó, isso daqui vai ser seu, viu? Vai ser seu sim que você tiver aí, ó. Isso daqui é teu. Isso daqui tá guardado por você aqui, filho. Na verdade, eu acho que o meu pai falou isso pra mim uma vez. Só que chegou quando eu tinha 18 anos, eu fui ver e tinha vendido carro. Foda isso daí. Mas ele falou, ele falou. Eu não quero dar um carro novo pra Essence, porque eu posso economizar muito dinheiro dando o meu ser ano 95. Isso daqui é um astrão a um monza. Esse carro é bom. Ué, como é que não? Olha só, isso aqui tá na moda. É preto fosco. Pintura nova. Eu gostei. Tá na moda essas coisas fosca mesmo. Esse carro é diferente. Fosco, né? Gostei mesmo. Eu não acredito que o meu pai contratou esse local. A minha irmã, ela tá feliz por ver todos os amigos. Mas eu sei que ela tá constrangida, porque eu tô constrangida por ela. Olha que festa de arromba, pessoal. Olha só. Ah, a festa tá sendo um sucesso. Tem uma barra de polidense numa festa de 16 anos. Vem, galera. Vamos lá pra fora, porque tem uma grande surpresa pra aniversariante. Olha, agora é a hora da surpresa, viu? Surpresa! Vamos! Vamos! Se Deus descesse a terra e não andasse, ele mudaria. Será? Não mudaria nada. Não pode mudar, não. É a essência deles. Isso daí, ó. Paizão. Feliz aniversário, filha. Gostei. Tchau, tchau. Tchau, tchau.